Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Lembrando galera, eu tô fazendo live quase todos os dias, né? A partir das 21 horas. Então cola aí que eu tô reagindo a canais de inscritos. Então se tem um canal também, é certo que eu vou te reagir, beleza? Enfim, a gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquela moral também, né? E era isso. Hoje a gente tá com TK Raps, então eu corto dois. Eu fiz do um, né? Então ficou sensacional. Então esse é o do Eren, Klerby e Zaraki. Sinta a afiação. Então vou mudar pra tela aqui de react. Espero que vocês gostem. Então deixa o like. Valeu, falows e bora lá. Oi, eu sou o TK. Escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Ah, ah, como ele pôs, né? Tá, então pega a visão, se liga aí. Tipo assim, ó. Sabe que eu corto, sabe que eu corto. Mas você sabe que eu corto. Só com a minha cara, todos os seus sabem que eu corto. Todos os seus sabem que eu corto. TK Raps, eu vou retalhar. TK Raps, eu vou retalhar. Todo titã que afronta a muralha. Com minhas espadas eu vou derrubar. Todos vou decimar. Todos vou decimar. Pra alcançar o meu objetivo. Meu lado titã onde vou libertar. Passos da frente. Tudo quem tá no caminho eu posso voltar. Melhor você desistir. Eu vou te matar. Sou diferente. Olha o diabo que pode te acompanhar. Com a euro até a marinha eu vou retalhar. Como eles falam, descapcione. Seco da forma pra trás do seu fim. Assim, eu sou assim. Lâmina, não tirei. Respiração em profundidade. Foco total na habilidade. Lâmina queima. Com fogo vindo da minha paternidade. O inimigo eu corto. Essa corte profunda. Essa magia é desferida pelos poucos bruxos. Os olhos se incompletam. Tipo o paranormal. Quem sabe tem. Hoje eu liberto o meu lado do mal. Yo, yo, hamis para fachal. Corto os inimigos com afirração e força total. Yo, yo, hamis para fachal. Assim como respira. Vencer na batalha já é nóis. Tô morto. Saco minha espada, eu corto. Beijando é minha espada. Cruzando minha velocidade, sacando a katana, cê sabe que eu corto. Eu sou o Tihra, amado suado. O grupo Taka tá atacando tudo. Eu taco fogo aqui no cenário. Como a katana, eu corto o Naruto. Fechou meus olhos, seu Mangekyou. Te pertenão, eternizando a morte. Cruzou meu caminho, eu fechei os seus olhos. Hoje não era seu dia de sorte. Ya, 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 ya. Com a minha espada, só um forte leva a morte. Ya, 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 ya. Sou o assassino que porta a Muratami. Mil anos na frente, tipo Shinigami. Será que quem parte do Distrito 80? Tocando essa estrada com as tuas mãos. Sua morte é certa, ferida sangrenta. Entra na luta, pratica mais forte ou fica mais forte pra entrar na luta. Teu primeiro golpe, eu nem me importo. Entenda, minha força é absoluta. Tocando aqui, eu juro que vai a sua casa. Satisfaz pra você, ya, ya. Não tem como escapar. Cantando rap no meio da luta. Libero o poder do Rajpi, ya, ya. Te faço sangrar. Ya, ya, ya. A minha espada faz chau. Corto os inimigos com afiação e força total. Ya, ya, ya. A minha espada faz chau. Assim como respirar, vencer na batalha já é normal. Eu corto. Saco minha espada, eu corto. Veja, não me importo. Usando minha velocidade, saca na cadena, cê sabe que eu corto. Saco minha espada, eu corto. Veja, não me importo. Usando minha velocidade, saca na cadena, cê sabe que eu corto. Que toque, saca, saca, saca a espada. Tem um mundo ver que o ali é praia. Mas tem milhares de metro e a guerra. Velocidade catena de cela. Espada boa, termina no soco. Quebra a espada, despeca soco. Determinada, solvando os outros. Isso da reda, só pra que cê furem. Ya, ya. Saco minha espada, eu te corto. Só quero do seu sangue. Ya, ya. Se eu orou, fosse a salva que eu tinha mais do antes. Ya, ya. Fora a lindade, assiste sua mão e flechim. Morvir antes de cem. Morvir antes de cem. Com a velocidade, eu corto o retólio. Faço inimigo na minha frente. Se ajoelhar, cê não vai acompanhar. Sofreram o role romano quando eu fico rotar. Na minha cara tá no zekai. Cabelo curto, mas eu sou Samurai. O Samurai Champlu. O Samurai Champlu. O Samurai Champlu. O Samurai Champlu. Ya, ya. Ya, ya. A minha espada faz mal. Corto os inimigos pra afiação. Não me força total. Assim como respira. Vencer na batalha já é mal morto. Saco minha espada, eu corto. Beijando, é me importo. Usando minha velocidade, sacana cadena cê sabe que eu corto. Saco minha espada, eu corto. Beijando, é me importo. Usando minha velocidade, sacana cadena cê sabe que eu corto. Caracoles, mano Sensacional Deixa um like aqui pro cara Se inscreve no canal, sou inscrito do TK Raps Mano, sensacional Então eu corto parte 2 Sinta a afiação, mano O negócio foi assim, ó Insano, mano, insano mesmo Voltando aqui pra tela cheia Galera do céu, mano Muito bom o TK Raps Cada vez melhor, mano O cara merece todo o sucesso que tá fazendo, tá ligado? Eu cheguei a me arrotar aqui Porque eu tomei O patrocinador ROX Desculpa a TK por isso se estiver vendo Mas enfim, mano Continua assim Cara, muito legal Agora tem que fazer o rap do Sharingan, né, mano? O rap do... Dos Gekengen Kai, tá ligado? Daí fala do Byakugan De todos ali Enfim Espero que vocês tenham gostado Já convido a todo mundo, né? Se inscrever no canal aí Que tem muito vídeo top E já comenta aqui um outro react Um outro rap Que vocês querem ver Ou react, né? Era isso Então deixa o like Valeu, valores e fui E aí E aí Obrigado.